Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix. Hoje eu vou te falar filme pra assistir Chapado. Confere aí! Vizinhos, lançado em 2014. Mac e Kelly acabam de receber novos vizinhos, eles estão super empolgados. Só que tem um porém, eles têm uma bebê recém-nascida e do lado da casa deles vai entrar uma fraternidade. E o presidente dessa fraternidade é nada mais, nada menos do que o Zac Efron, que vai aprontar com seus amigos altas festas e vários. Vai ser uma loucura pra esse casal conseguir dormir e manter também a neném tranquila dentro de casa. Eles vão arrumar aí, tipo, uma tramóia pra tentar tirar os novos vizinhos. Mas aí vai se virar contra eles e vai começar um duelo. Você vai curtir muito e vai dar muita gargalhada com esse filme. Sensacional! Ted, Zac Efron, com sua turma, vai aprontar cada barbaridade com esse casal após que descobrem que eles vão sentar o pau neles só fazendo ligação lá pro Disque Denúncia. Você vai curtir. Foi lançado em 2014 Vizinhos. Tem Vizinhos também em parte 2 que vale muito a pena você conferir. É praticamente uma segunda rodada. É uma menina que está em Vizinhos 2, na presidência da fraternidade mais louca e mais cool. Pra aterrorizar quem? Mack e Kelly. E, novamente, você vai ver essa trajetória. A parte 2 é incrível também. Ainda não assistiu? Vai assistir agora. Corre, está disponível no YouTube. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like. É muito importante. Faz maratona. Tem dica de outros filmes e também séries. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.